Termina hoje o mutirão de conciliações para desapropriação de imóveis na área de duplicação da BR-116 entre Guaíba e Pelotas. As indenizações acertadas com os proprietários devem ser pagas em até 60 dias. Na mesma mesa, os proprietários de imóveis, representantes do DENIT e juízes federais. Eles negociam a desapropriação dos terrenos, mas também de construções que podem ser uma casa ou uma empresa. E benfeitorias que estão na área de domínio da duplicação da BR-116 Sul entre Guaíba e Pelotas. Isto a partir de um estudo técnico de cada área, individualmente avaliada pelos engenheiros do DENIT. A avaliação minuciosa facilita o acordo. No passado, o que se dizia? Que o poder público abocanhava o imóvel das pessoas e até não pagava. É o que se dizia antigamente. Hoje não. Hoje se paga o preço de mercado. E antecipadamente, que é o mais importante. Neste sétimo mutirão da Justiça Federal, são 43 processos de mais de mil na extensão total da duplicação. A exemplo de outros mutirões de desapropriação, como nas BR-101, 386 e 448, a conciliação acelera o processo e os acordos. Quando não há um acordo, nós necessitamos de chamar a pessoa individualmente, nós necessitamos de realizar perícias que são dispendiosas e mais o custo de tramitação do processo na primeira instância e nas instâncias superiores. Então, com certeza, a demora seria bem maior e o custo do processo seria bem maior que ele é suportado pelo poder público. A dona Ivonir saiu satisfeita. Conseguiu até melhorar a avaliação prévia da área de 1.700 metros do sítio da família, próximo à Barra do Ribeiro. Eu saí satisfeita porque eu não queria mesmo ficar assim com essa pendência, entende, de ir para a justiça e reivindicar mais, sabe, queria resolver para mim, mas vale um pássaro na mão, dois voando.